O nosso programa de hoje é sobre a Parada Cultural LGBT de Londrina e o Mark estava falando que na da vez anterior em que tentaram fazer a parada aqui, houve a questão de que jogaram lá pro autódromo, lá longe, né? Isso. Dessa vez vai ser aonde? Então, nós teremos dois momentos nessa parada, né? Interessante falar. Vamos ter um momento de informação, um momento de formação, um momento assim, pra galera se interar realmente, que vai ser no dia 2 e... 2 de setembro? 2 de setembro. Mas que tipo de interação? Como é que vai ser? Então, essa interação vai funcionar da seguinte maneira, teremos quatro oficinas, workshops, fotografia, cartazes pra utilizar no dia da parada, maquiagem e customização. Cultural mesmo. Bem cultural. E na parte da tarde, as oficinas serão na parte da manhã. Onde vai ser? Vai ser no edifício comercial Torre Matelo, tá? Ele fica ali na Ayrton Senna, né? Tem um grupo que é daquele edifício que tá nos ajudando, nos apoiando e daí eles... Deve ser na terra do prédio? Isso, no... Ah, mas deve ocupar um pouco depois da Ayrton Senna ou só no dia 3 é que vai haver passeata mesmo? Só no dia 3. Ah, só no dia 3. No dia 2, haverão essas oficinas na parte da manhã, na parte da tarde. Haverão mesas redondas, né? Pra discussão. Que haverá políticas públicas, saúde, educação e depois direitos LGBTs. Eu acredito que é muito interessante porque teve várias pessoas que já deram feedback do que gostariam de ouvir nessas mesas e vai ser espetacular, sim. Nessas mesas vão estar quem? Poder público? Vai ter essas políticas públicas? Vão ter pessoas protagonistas dessas... Vão ter pessoas ligadas na área da saúde, o Luiz da 17ª Regional de Saúde pra estar falando como que é a recepção, né? Dos LGBTs, principalmente do pessoal trans no Sistema Único de Saúde. advogada que realiza trabalhos com direitos humanos, da OAB. Então, pessoas de várias áreas. Área da educação também, pra estar discutindo um pouco do Escola Sem Partido, né? Que a gente também... E as pessoas têm que se inscrever antes pra participar do workshop ou é só chegar? Tem uma inscrição, mas é gratuita. Sim. Pra vocês preverem o número de participantes. É, só pra prever o número de participantes e porque no auditório tem o número de pessoas que a gente pode colocar. E é só entrar lá no evento. Tem um evento também próprio do dia 2 e um evento próprio pro dia 3. E lá tem a ficha de inscrição. A gente teve a sensibilidade de colocar também o nome social, que é muito importante porque tem muitas pessoas que elas não querem ser chamada pelo nome de registro, né? Então, a gente teve a sensibilidade de colocar também o nome social. Então, essas pessoas vão ter o seu direito respeitado também no momento da inscrição. Então, no dia, a gente vai falar sobre esses assuntos também. E no dia 3, vocês vão fazer que percurso? A gente vai sair do Calçadão, na Pernambuco, entre a Pernambuco e o Calçadão, subir pela Pio 12, chegar na Higienópolis, descer até na rotatória e... Rotatória com a Madrileone? Não, na rotatória com a JK. Ah, com a JK. E aí, da JK, a gente vai até o Zerão. Hum, tá. Vamos fazer um U, né? Isso. Ah, que legal. Um espaço dá bastante visibilidade. Na verdade, assim, essa visibilidade, com certeza, não é o movimento em si, né? Mas o que ele pode gerar e repercutir, né? Eu imagino que vocês queiram trabalhar mais esse assunto na sociedade, fazer as pessoas discutirem isso. Como é que é isso hoje, esse nível de preconceito no dia a dia, nas questões culturais mesmo, no espaço público, nas instituições? Como é que vocês veem isso? E se vocês também pretendem tirar algum documento, alguma coisa dessa ação? Então, nós somos... a gente tá iniciando o movimento ainda, né? E esse movimento hoje tá fazendo a organização dessa parada, depois a gente... Fala pra gente o nome do seu movimento, é o Movimento Construção, né? É o Movimento Construção. É uma ONG? É, nós somos... iniciou com uma ideia de alguns amigos, eu tava no meio desses amigos, de fazer algo mais, né? Que a gente via a realidade, nós vemos pessoas morrendo em Londrina, que são gays, são travestis, são transgêneros, que são os mais acometidos. E nunca isso vira estatística. Porque no Brasil, o que é estatística, é o que os governantes olham. E mortes de LGBTs não é estatística. Então, se você... É morte por doença, por violência, por o quê? Por violência. Por violência. Por violência. Então, por isso, não existe estatística de mortes de violência, de cunho de ódio, de LGBTfobia mesmo. E aí, então, a gente se juntou e a gente foi pensando em como a gente poderia fazer, pegando pessoas igual o Mark, que já tinha tentado fazer em outras épocas, pessoas militantes há mais tempo. Porque a história LGBT dentro de Londrina já é bem grande. Existem vários coletivos na UEL, ligado a alguns cursos, a alguns professores que movimentam os alunos. Existem vários coletivos. Existe o Fórum LGBT de Londrina, que ocorreu em 2015. E aí, a partir disso, a gente... Quando a gente ia em busca do poder público, para ter um apoio ou um rumo a seguir para ser feito isso, eles perguntavam, mas de onde vocês são? O que vocês são? E aí, então, a gente teve que ter um nome... Institucionalizar. E institucionalizar. E aí, então, eu estava ouvindo a música Construção, do Chico Buarque, e eu falei assim, ah, que legal, vamos... Tem a ver com isso, né? Vamos chamar Construção, porque a gente quer construir uma Londrina diferente, a gente quer mostrar, através da nossa construção, de tudo que a gente está trabalhando, mostrar que a gente não é diferente. E aí, então, a gente colocou o nome de movimento Construção. A partir daí, a gente começou a organização da parada, e no pós-parada, a gente quer também trazer discussão. Então, até a próxima parada, a gente quer mensalmente trazer discussões. A gente vai, essa semana, ter o primeiro encontro de mulheres LBTs, né, que são as lésbicas, bissexuais e travestis ou transgêneros. E... pra falar um pouco de saúde. Então, vai ser na 17ª Regional. E a gente quer fazer esses encontros com cada segmento, pra que nós nos tornemos mesmo um movimento forte, consolidado, que a gente possa trazer mais coisas. E as discussões são importantes, até pra acabar um pouco com o preconceito, né? Porque quando você leva a informação, faz as pessoas discutirem mais, né, isso tende a quebrar algumas barrigas, né? E elas perdem os argumentos, eu acho, da violência, ao debaterem e verem que elas estão lidando com outra pessoa, né? Sim. Aí eu acho que a resistência tende a ser menor, né? No próximo bloco, a gente vai conversar sobre os desafios que ainda existem a ser superados. E aí a gente encerra o programa, mas se eu fosse você, não saia daí. Tchim, 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 faz o tamborim, tchim, 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 e o violão...